Leonardo, vai pra cima da marcação, tem o Geraldo mais atrás, se fecha o Santos na marcação. Ainda o Geraldo, mais uma vez, jogou duas vezes, olha o desvio! Gol! Leonardo! A pressão do Coritiba aos 16 minutos, vai resultado neste segundo tempo. Mais uma vez, a jogada pela esquerda se antecipou, a marcação, Leonardo, não deu pra sair o Aranha, praticamente na pequena área, o cabeceio, seis chances para o goleiro Santista. Um para o Coritiba, zero para o Santos. Parece que tava desenhando essa jogada pelo lado esquerdo e o gol do Coritiba, Edson Militar. A pressão era muito forte, era difícil pro Santos aguentar.